A Seculti Goiás preparou um roteiro para você conhecer e curtir alguns museus durante as férias. Vem comigo que tem uma agenda cultural maravilhosa esperando por você. A gente começa com o Museu Palácio Conde dos Arcos, localizado na cidade de Goiás. Ele foi construído no século XVIII e é uma verdadeira viagem no tempo. O local tem mais de 30 cômodos e carrega um pedaço da história colonial, sendo a primeira residência oficial dos governadores da província. Outra casa que virou o museu é a do fundador de Goiânia, Pedro Ludovico Teixeira. Construído em Art Deco, em 1934, a residência marca a história arquitetônica da capital, sendo o marco da modernidade e símbolo da ruptura com o passado comunhão. Para conhecer mais sobre a história de Goiânia, dê um pulo no Museu da Imagem e do Som de Goiás, localizado na Praça Circa. O local reúne um importante acervo audiovisual do estado de Goiás, e está com uma exposição que conta a história dos monumentos da capital. Mas se você quiser voltar ainda mais do tempo, a dica é visitar o Museu Ferroviário de Peis do Rio, um local para você mergulhar na era das locomotivas a vapor. O local tem uma coleção única que preserva o legado ferroviário dos séculos XIX e XX. Verifique mais detalhes no nosso site e venha nos visitar. Esperamos por você! Legenda por Sônia Ruberti